Estou aqui com o Major Lessa, ele que é responsável pela 66CIPM. Major, boa tarde. Como é que o senhor analisa esse esquenta aqui? Boa tarde, boa tarde. Todas as pessoas estão nos ouvindo, nos vendo. Então a Polícia Militar, houve um planejamento e todo um investimento para que a gente pudesse fazer desse evento, o segundo esquenta aqui na Fragamaia, um evento tranquilo, um evento ordeiro. Então são quatro entradas, essas quatro entradas nós temos policiais com revista, com detector de metais, para proibir a entrada de objetos perfuros contundentes. Então são mais de 200 policiais militares empregados, não só aqui no leito do evento, mas também em toda a área que circunda, com policiamento com motocicletas e com viaturas também. Então a gente está trabalhando até agora, nenhum registro de ocorrência grave, até agora nenhum tipo de registro, então a gente está trabalhando para que o evento transcorda da melhor forma possível. Nossa equipe ficou sabendo que o estabelecimento aqui da Fragamaia causou uns certos transtornos. E o senhor pode falar mais sobre? Isso, então há um decreto proibindo a comercialização de objetos ou de bebidas em vasilhame de vidro, qualquer tipo de objeto perfuro cortante. Então alguns comerciantes ainda teimam em não obedecer esse tipo de orientação, mas a Prefeitura de maneira bem organizada e rápida já está fazendo essa fiscalização de perto e a Polícia Militar dá força policial para que a Prefeitura Municipal utilize o seu poder de polícia e a gente fiscaliza e proíba esse tipo de desvio em relação ao cumprimento do decreto. E como é que a Polícia Militar está se preparando para o Micareta? Isso, o Esquenta, na verdade, é uma grande preparação. Nós estamos analisando tudo o que está sendo feito aqui, todo o planejamento, para que a gente verifique como se encaminhou no Esquenta e a gente aplique ainda de maneira no superlativo para a Micareta de Freire Santana, que é um evento ainda maior. João, muito obrigada pela sua palavra, bom trabalho. A gente que agradece, colocamos aqui a Polícia Militar à disposição e vamos aí trabalhar para que a gente conclua o Esquenta da melhor forma possível, de maneira tranquila, para que as pessoas possam vir e aproveitar um evento bonito com suas famílias. Muito obrigada. Um abraço.